Boa, aqui é o Mick trazendo The Forest, mais uma versão aqui atualizada já faz uns dias, é a 0.17. Faz um tempo que eu não faço o vídeo do The Forest, eu queria ver se tem mais novidades, porque as últimas versões não deram novidades bacanas realmente que fazem diferença, você ainda está preso àquela mesma jogabilidade, não tem nada ainda em relação a um enredo, algum modo história, apesar de dar uma ideia de que vai ter uma história, enfim. Vamos ver aí essa versão 0.17, ainda está em alfa, o jogo já foi lançado há um ano mais ou menos, é, um ano, foi lançado em maio do ano passado, em 2014, claro que foi lançado em acesso antecipado, não foi lançado oficialmente, mas um ano depois ainda está uma versão bem preliminar, tipo um alfa ainda bem preliminar, apesar das melhorias. Mas vamos ver um pouquinho dessa versão 0.17, porquinho aí, nossa é um javali, vamos tentar matar ele, nossa é agressivo cara, ele tentou atingir o vento, mas atentou. Nossa, não consigo acertar velho, você é rápido, ô pumba, chega aí. Nossa, deixa para lá vai. Vamos seguindo aqui, esse motor gráfico atualizado ficou bem legal esse render, ficou bacana, cara, a iluminação está sensacional, a ambientação está linda mesmo. Mas vamos seguindo, eu fiquei sabendo aí que tem um negócio louco para mostrar, então eu quero ver se eu acho essa parada que é bem sinistra, vamos ver aqui. Vem cá, lagarto, vamos, vem. Ah, pô, aí é sacanagem, mano, você entrou na pedra, os bugs. O que que é isso? Ô louco, ah não, pera aí, que droga é essa, velho? Mano, nunca vi isso aí no jogo. Que porcaria de cratera louca é essa? Mano, deixa eu ver isso aqui. O que que tem lá embaixo? Ah, tentei me aproximar aqui, mas bugou, tive que voltar. Ah, não vi nada ainda lá embaixo, mas, cara, vai ter alguma coisa muito louca ali, hein? Vamos seguindo mais um pouco aqui. Com sorte, olha só, eu ia falar nisso, uma caverna. Fiquei sabendo que tiveram melhoras nas cavernas do jogo, e estão bem maiores, parece labirinto, mas vamos ver. Vamos entrar numa aqui, e vamos dar uma explorada. Pelo menos não tá com aqueles bugs bizarros de gráfico, que estavam em umas versões atrás. Melhorou bastante. Dentro da caverna os sons também são diferentes, eu gostei bastante. Ah, tá bem sinistro isso aqui, hein? Cê tá louco. Ó, uma luz ali. Ah, eu tenho lanterna, ah, demorou. Bem melhor que esse isqueirinho, hein? Eeeh, beleza. Não dá pra bater. Olhadinha aqui, uma cabeça, uma mesa ali, vamos ver o que tem na mesa. Que isso, velho? Ô, louco. Que porcaria é essa? Não dá pra ver direito o que que é. Uma pedra? Um talismã? Sei lá. Eu, hein? Ah, eu acho que eu vi alguma coisa ali. Porra, acho que tem um inimigo ali, um mutante. Ixi, tem mesmo. Esse maluco pai tá dormindo. Tem um monte de dinheiro no chão aqui, cara. Eita. Vou devagarzinho. Nossa, até acendeu uma luz lá no fundo. Ah, ainda tem uns bugs, né? Normal. Tem que ver se não tem nenhum no teto, que essas porra caem do teto. Bom, vou tentar pegar... Dormindo, velho. Uma só, vai. Olha, deu certo. Agora o personagem começa a ter frio também. É mais um problema de sobrevivência aí, o frio. Mais um mal presságio. Sai dessa, velho. Cara, tá muito grande essas cavernas lá mesmo. Bem que falaram. Tá bem, bem complexo agora. Pô, já tô um tempinho aqui explorando. E, porra, não sei pra onde eu tenho que ir, sinceramente. Agora tem esse flare. Eu não tinha encontrado flare antes. Só a pistola mesmo de... De sinalização. Também não me ajuda muito esse flare aqui, hein? Ó, ilumina lá longe. Não resolve nada. Fica na lanterninha mesmo. Estão seguindo. Mais um... Presságio do mal. Caramba. Pera aí. Nossa, mano. Achei que tinha visto alguma coisa. O que é isso aí? Parece umas passagens. É isso? Será? Cara, que sinistro aqui. Uma corda. Vamos ver. Que... Que merda. Ô, louco. Que porcaria. Nossa, velho. Tem uns bichinhos saindo. Que merda. Isso aí eu não tinha visto não, cara. Eita. Opa, tá vindo em mim. Ai, ferrou. Sai fora, mano. Esse bicho feio aí eu já vi. Mas, cara, essas... Porra, que tipo é filhote dela? Dele? Sei lá. Esse bicho aí? Mano. Que... Ah, que horror isso aí, velho. Ah, não. Deixa eu sair daqui. Não. Sai. Porra, que horroroso. Ah, que... Nossa, que nojento esses bichinhos. Esse bagulho tá me perseguindo. Sai fora, mano. Ô, caramba. Ô, puta merda. Sai fora, mano. Mano, ei. Dói. Fiquei preso aqui. Droga. Deixa eu sair correndo, mano. Sai dessa. Nossa, o bicho tá loucão atrás de mim. Ô, louco. Porra. Negócio do puta pulo ali, mano. Caraca, mano. Nossa, que nervoso, mano. Pelo menos não tem uma arma. Não tem nada. Só essa porcaria. Esse machadinho. Putz. 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 Agora, pelo menos uma doze em espingarda e ela já tá feliz já, hein. Olha. Caraca, mano. Ele dá o bote. Parece tipo, sei lá, uma aranha. Bizarra. Nossa, esse bicho parece que saiu do Silent Hill, cara. Que nojo, velho. Vamos ver se eu consigo sair daqui. Porque... Ah, você tá de zoeira. Eu tô preso? Ah. Ah, vou ter que descer. Que bom. Que beleza. Ai. Olha lá. Deixa eu sair fora, meu. Pelo menos aí ainda tá bem burra desses bichos aí. Quero ver a hora que arrumarem a inteligência artificial. Percebi que eles colocaram uma musiquinha de fundo pra dar um clima. Eita. Ixi, ferrou. Ferrou. Aí é só um. Esse aí eu dou conta. Esse aí eu dou conta. Nossa. Pior que aí é tá zoada mesmo, hein. A inteligência artificial dos inimigos tá bem ruinzinha, cara. Fica paradão. Não só dá um contra-ataque se você bate. Aliás. Cara, tá meio zoado esses inimigos. Eles estavam mais bem feitinhos. As texturas, estimas. Os detalhes. Agora parece que tá todo lameado. Pronto. Resolvido. A última só pra garantir. Bom, eu quero sair. Porque o negócio tá feio. Tá difícil de achar a saída desse lugar aqui, cara. Vamos ver se eu consigo sair da caverna e faço pelo menos uma fogueirinha. Porque o cara tá morrendo de frio. Acho que eu tô num caminho aqui que vai dar pra saída. Vamos ver. É isso aí. Até que enfim, eu fiquei uma meia hora nessa parte ainda aí na caverna. Eu cortei bastante coisa. Mas, nossa, tem muito, muito o que explorar dentro dessas cavernas. Bem legal. Bom, um ano depois o jogo ainda tá bem em alfa, com bastante bugs. Mas, tô acompanhando. Eu sou muito fã desse jogo. Espero que melhore mais. Não se falou mais nada da versão do Play 4. Mas, tá lá. Tá marcado. Então, é isso. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Se inscreve no canal aí pra ficar por dentro das novidades. Sempre trazendo lançamentos. Trazendo The Forest. Jogos de sobrevivência. Ação e tudo mais. Então, é isso. Forte abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.